Oi, besties! Estamos iniciando mais um vídeo, então se você não me segue nas minhas redes sociais, já vai lá me seguir porque eu sempre tô postando mais por lá e daí você consegue me acompanhar melhor. E no vídeo de hoje, amigas, vamos de se arrume comigo. Primeiro, se arrume comigo desse canal, eu acho, pra festa junina. Ou tem? Não sei se eu fiz, agora eu tô pensando, tentando me recordar. E na verdade não é junina, é agostina, que já passamos junho, já passamos julho e agora estamos em agosto. Então, se arrume comigo para uma festa agostina. Gente, eu já sei a roupa que eu vou usar, tá? Inclusive, a roupa não condiz nem com o tempo, porque tá um frio do caramba. Tá muito frio, tá chovendo. E assim, eu vou jogar um casaco por cima e vai ser isso, gente. A festa junina é só das meninas, eu e minhas amigas, vai ser só as bonitas. Aí, é pra ir todo mundo bem arrumado, mesmo que seja só das pessoas, não interessa. A gente combinou de todo mundo bem arrumado pra tirar uma foto bem bonita. E é isso, agora eu vou começar a me arrumar aqui com vocês. Coloquei no modo cinema pra vocês focarem só no meu rostinho, porque eu acho que o fundo tá meio assim, né? Enfim, aí tá vendo que fica meio embaçado, foca mais no meu rosto. Primeiro de tudo, vamos começar hidratando a pele. Vou começar usando esse hidratante. Esse barulho é da cadeira, que eu tô sentada aqui, ela tá meio assim, meio troncha. Tá desistindo da vida já. Gente, minha maquiagem hoje vai ser um pouquinho diferente, que eu vou passar um pouquinho de sombra, tá? A minha roupa é marrom. É quadriculada marrom. Então eu vou passar uma sombrinha marrom no meu olho. A minha penteadeira tá pra cá, então a luz tá vindo mais desse lado. Esse lado tá sem luz. Mas, mesmo assim, eu acho que tá bom, né? A qualidade, não sei, gente. Eu não tenho costume de gravar no modo cinema. Se ficar ruim, vocês me desculpem. Me desculpem mesmo. Ó, passei hidratante. Aí agora, vou esperar um pouquinho de hidratante. Eu gosto de espalhar, na verdade, até ele secar na minha pele, entrar na minha pele, impregnar. Aí, agora eu vou espirrar. Cadê o fixador? Que eu não sei onde está. Essa cadeira tá muito troncha, olha aqui. Vou espirrar esse fixador aqui de maquiagem, ó. Eu não sei se deveria espirrar antes, mas a última vez que eu me maquiei, eu espirrei ele antes e depois. Espirrei antes e depois. E eu achei que durou. Aí eu vou espirrar e vou esperar secar. Enquanto seca, eu vou fazer minha sobrancelha. Gente, minha sobrancelha já tem vídeo no canal. Ó, minha sobrancelha. Eu uso esse quartetinho aqui, ó. Pincelzinho de cílios mesmo. E eu vou preencher, gente. Eu vou deixar aceleradinho aí pra vocês. Mas, assim, é simples, tá? O jeito que eu preencho minha sobrancelha. E é isso. Agora eu vou ir preenchendo aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Sobrancelha é preenchida, ó. Eu ainda vou delimitar a parte de baixo, mas antes eu vou passar esse... Como é que eu não me disse? Eu me esqueci. É uma blindagem da Dapop. Porque enquanto eu vou corrigindo, ela vai secando, né? Porque os produtos têm que secar, gente. Não adianta encher a cara de coisa e não deixar os trecos secar no rosto. Tem que secar. Se eu olhar pra lá é porque eu tô olhando pro espelho. Que tem o espelho bem ali. Da penteadeira. Eu não sei a ordem dos produtos, gente. Eu ainda vou passar o Prime. Não sei se o Prime deveria ter vindo antes disso tudo. Eu não sei. Não sei realmente a ordem dos produtos. Mas agora, o que eu vou fazer? Vou vir delimitando minha sobrancelha. A parte de baixo eu vou preencher minha pálpebra toda. Porque eu vou usar sombra. Então eu gosto de preencher tudo. Vou usar esse corretivo aqui, ó. Da marca Febela, eu acho. Acho que é Febela. Aí eu vou delimitar minha sobrancelha embaixo. E já vou preencher minha pálpebra toda. E é isso. Olha a diferença que dá. Esse aqui, ó. Eu já corrigi. Delimitei lá embaixo. Esse aqui não. Olha a diferença que dá. Vou fazer a mesma coisa nesse olho aqui e já volto. Terminei. Corrigi as duas sobrancelhas. Agora eu vou vir com a sombra. Vou usar essa palheta de sombra aqui da Ludurana. É da Ludurana, né? É da Ludurana. E eu vou vir com o marrom, gente. Vou fazer um esfumado. Mas eu vou usar esse tom. Mas eu vou usar esse tom aqui meio alaranjado. Por quê? Porque a minha roupa... Cara, na verdade é um tom de caramelo. Olha o tom da roupa. Eu queria usar uma sombra que remetesse a isso aqui. Mas eu não sei, mano. Eu vou vir com essa cor que eu falei pra vocês. E qualquer coisa eu vou... Vou vendo aqui o que eu acho melhor. Ó, vou chegar bem de pertinho pra vocês verem. Gente, lembrando que eu não sou nem uma maquiadora. Tá? Não sou maquiadora. Não sei ao certo, ó. Depositei essa sombra muito pigmentada. E eu vou arrastando pra dentro. Que eu acho que eu já peguei muito produto aqui. Vou até assoprar. Vou arrastando pra dentro do olho. Esse marrom aqui que a gente passou. Ó. Vou arrastando ali pra dentro. Tá vendo? Já vai criando forma. E esfumar aqui pra não ficar esse marcadão, né? Eu quero que fique pra dentro. Mas mesmo assim, como eu depositei muita sombra. Ó. Eu vou ter que dar uma esfumada pra fora também. Porque ficou muito marcado. Pelo menos na minha cabeça faz sentido. Voltando a dizer. Não sou nenhuma especialista. Nisso. Tá? Não sou, gente. Tô fazendo assim o que eu acho. O que eu acho, tá? Ó, gente. Já esfumei pra mim. Tá bom. Não sou especialista. E agora, eu não sei se eu faço um cut ou se eu simplesmente passo uma sombrinha mais clara. Eu queria ter uma sombrinha pó solta, brilhosinho, clarinho. Mas eu não tenho. Então, eu não sei o que que eu vou fazer. Que a sombra mais clarinha que eu tenho são essas aqui. Ó, as sombrinhas mais clarinhas que eu tenho. Aí eu não sei se eu simplesmente passo o dedo. Eu acho que eu vou simplesmente passar o dedo, né? Pra mim não ter que fazer um cut. Mas eu acho que não vai ficar tão claro se eu fizer isso, né? Pera. Eu acho que eu vou fazer um cut, sim. Eu inventando moda. Vou tentar fazer um cut. Vocês só devem falar assim, o que que é cut? Não sei o que. É tipo você passar um corretivo no começo do olho. Fazer uma marcação. Mas eu não vou fazer uma marcação muito forte. É só pra sombra pigmentar mais mesmo. Ó, peguei um pouquinho de corretivo. E vou passar aqui no comecinho do meu olho. Mas só nessa parte aqui, tá vendo? Tá vendo? Não vou subir muito ele, não. Só quero assim, bem básico. Só pra clarear mesmo esse comecinho aqui do olho. Pra mim poder passar a sombra. E a sombra aparecer mais. Porque eu não tenho nenhuma sombra que pigmente muito. Aí, ó. Tá vendo que já dá tipo um degradê? Eu não vou fazer o outro olho depois. Tô fazendo esse aqui com vocês. Depois eu apareço com esse aqui e pronto. Senão eu vou me embolar. Tá? Aí eu vou passar mais um pouquinho de corretivo. Aqui. Mas a intenção é isso aqui mesmo. Dar uma clareada pra quando eu passar a sombra ficar bem evidente. Porque a minha sombra tá bem clara. Bem... Não tá muito clara, quer dizer. Aí você vem com o dedo assim, ó. Dá umas leve batidinhas. Ó. Cuidado aqui pra não ficar marcado esse meinho aqui entre a sombra e entre o corretivo que você passou agora. Aí agora eu vou vim, ó. Passando um tomzinho com brilho nesse comecinho. Eu vou usar essa palheta aqui. Da Pink 21. E eu vou usar essa cor aqui, ó. Que é um douradinho mais clarinho. Eu acho que vai ficar bom. Não sei. Vamos ver, ó. Vou aplicar aqui. Tá vendo que nem aparece tanto? Eu queria que fosse um tom mais claro que isso aqui ainda. Mas, ó. Deu um douradinho. Tá vendo? Fica bem bonitinho. Ó, não ficou feio. Mas também não ficou tão claro como eu queria. Eu tenho outra sombra aqui. Vou ver se eu passar por cima. Vai ficar um pouquinho mais claro. Mas eu não sei. Ó, deu um pouquinho mais. Claro que eu queria que ficasse um tomzinho mais claro. Ó. Agora sim eu acho que ficou bom. Tá vendo? Ai, Vivian, mas tá marcado. Ai, Vivian, mas tá não sei o quê. Gente, eu não sou especialista. Não sou especialista, tá? Vou botar com o pincel agora. Sem pegar mais produto. Só dando uma esfumadinha aqui pra dentro. Pra tirar essa marcação aqui que a gente fez também. A sombra. Pra não ficar marcado, né? Pronto, gente. Ficou assim a sombra. Vou fazer a mesma coisa no outro olho e já volto. Pronto. Os dois olhos prontos, ó. Ah, Vivian, não tá idêntico. Amiga, vai ficar assim. Eu não sou profissional. Tá bom, mas com calma. Mas eu acho que ficou bom. Eu ainda pensei em fazer um delineado. Mas eu não vou fazer porque o meu cílio já tá bem assim. Eu vou ter que fazer um delineado muito exagerado. E não tem necessidade. Como eu já tô usando sombra, que é quase o que eu não uso. Eu não vou fazer delineado. Todo cílio está ok. Tá bom. Eu só peguei o mesmo douradinho que eu usei aqui. Eu passei aqui em cima, ó. Pra iluminar a sobrancelha embaixo. Acho que vocês conseguem ver, né? E agora vamos pra pele. Vou vir agora com o primer. Como eu falei pra vocês, gente. Eu não sei se eu passei as coisas na ordem certa. Eu não sei porque eu realmente não faço ideia. Eu vou passando assim. Tudo sem ordens. Tipo assim, do jeito que eu acho que é, né? Do jeito que eu acho que é. Sem ter certeza. Aí, enquanto vai agindo esse primer aqui. Eu passo nessa região aqui. Que é onde craquela mais, né? Aqui no meio da testa. Aí, eu vou corrigir minha sobrancelha em cima. Em cima, eu vou corrigir com a base. Vou usar essa base aqui, ó. Da Melu. Eu vou corrigir com essa base. Porque eu sinto que se eu corrigir com o corretivo. Ela vai ficar muito clara em cima. E eu não gosto, tá? Aí, por isso que eu vou vir corrigindo com essa base. Porque eu acho que é melhor delimitando ela aqui em cima. Sobrancelha delimitada na parte de cima. Agora, eu vou vir com a mesma base. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Na minha olheira. Porque eu acho ela meio amarelada. Que dá uma escondida nas minhas olheiras. Gente, eu não vou passar base no rosto todo. Não é novidade pra ninguém aqui. Que eu não gosto. E eu não quero ficar lá. Me sentindo com a pele toda calaquelada. A minha pele não tá muito boa também. Pra encher de base aqui. Essa parte aqui tá muito ressecada. Por conta do frio. E eu passei tudo isso de hidratação. E eu ainda sinto que a pele não tá boa, mano. Tipo, eu sinto que tá ruim. Então, pra mim não estragar a pele. Eu vou fazer minha base básica mesmo. Parece que a sombra, tá vendo? Que essa sombrancelha também tá escurinha. Igual essa. Só que como a luz tá aqui. Tá parecendo que ela tá mais clara, ó. Quando eu viro. Sei porquê. Ó, passei aqui um pouco. Agora eu vim com o corretivo. Vou vim com esse corretivo aqui da Melu. Que já tá acabando. Vou vim com esse corretivo aqui da Melu. Que já tá acabando. Preciso fazer um milagre aqui com ele. Tadinho, ó. Eu gosto muito desse corretivo. E eu gosto, assim, mais clarinho mesmo, tá, gente? Aqui, ó. Já vou, tipo, fazer uma marcação. Pra ficar delimitada, né? E eu vou aplicar aqui o corretivo de um jeito que ele já fique direitinho, tá vendo? Eu gosto de fazer isso. Ó. Já aplicou ele de um jeito que ele vai ficar ok. E vou aplicar do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu já puxo. Olha, gente. Apliquei o corretivo por cima daquela base. Agora eu venho dando esponjas, batidinhas. Ó, esponjinhas. Aqui por cima, ó. Eu aplico ele já de uma forma certinha. Só pra mim ter que dar leve batidinha só. Tá vendo? Só pra fixar mesmo. Pra mim não ter que ficar aqui batendo muito tempo. Porque eu acho que ficar batendo muito tempo com a esponjinha, tira e eu tiro o produto. Acaba tirando. E como eu tenho muito olheira, eu não quero que tire o produto. Eu quero que o produto fique aqui impregnado na minha cara. Então pra mim a melhor solução foi fazer isso. Sabe? Eu quase nunca passo sombra. E quando eu passo sombra eu me estranho. Tipo, eu tô me sentindo meio assim. Mas... Não vai ficar porque eu não vou tirar nada. Senão eu vou me atrasar. Ó. Corretivo aplicado. Vou ver agora com o meu produto favorito da vida. Que é esse negócio aqui da Shein. Da Shiglan. Gente, eu amo isso aqui, tá? Pra mim ele completa toda a minha maquiagem. Todo o meu motivo, minha razão de viver. Ele tem uma cor vermelhada pro blush. Mas também tem uma cor... Ah, eu não sei explicar, gente. Só sei que eu passo ele assim, ó. E venho espalhando assim. E pra mim já dá toda a iluminação do meu rosto. Vou olhar pra ali porque eu senti que eu saquei muito. Pra eu conseguir ver a tonalidade, tá vendo? Mas tipo... Gente, eu acho que faz toda a diferença. No meu rosto. E eu passo bastante assim mesmo. Como se fosse um blush. Um bronzer. Um contorno. Nem sei mais o que eu diria que é isso aqui. Porque eu taco basicamente no meu rosto todo. Todo, todo, todo mesmo. Ah, Vivi, mas não fica bom. Eu acho que fica bom. Eu gosto. Eu acho até que diminuiu minha teste. Aí, aqui no meio, ó. Venho com o restinho do corretivo que a gente aplicou embaixo. Só pra não ficar tão marcado também, né? Ó, tá vendo? Aí eu venho aqui tirando a marcação. Fazendo todo o processo e tal. E pra mim, gente, isso aqui já tá perfeito, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tô na dúvida do que eu vou fazer no meu cabelo. Não sei se eu deixo ele solto normal. Não sei mesmo. Tô pensando em ver no que que eu faço. Ó, passei isso aqui. Olha o iluminado. O bronzer que dá aqui, gente. Olha. Olha só. Isso aqui dá pra ver bem. Olha como fica bonito. Eu acho tudo. Aí eu passo um pouquinho no meu nariz. E depois disso aqui eu ainda passo blush, tá? Ah, Vivi, eu fico exagerado. Não faz aí. Não faz, amiga, na sua cara. Se você acha que não fica bom, você não faz. Simples. A vida é assim, gente. Ah, Vivi, eu não acho que fica legal. Não faz, amiga. A vida é desse jeito. Ninguém é obrigado a fazer nada por conta de ninguém. Feito isso, eu venho comprar banana. Vou usar esse aqui da Fenza mesmo, ó. Vou aplicando, gente, em toda a área que eu apliquei corretivo. Na verdade, eu só apliquei aqui, né? Mas eu aplico aqui também pra fazer uma marcação legal. E no centro da testa. Aí, eu vou aplicar aqui. E aí, eu vou aplicar aqui. Pronto, tô toda empanada Depois que você fica assim toda empanada Só esperar, amigas Vou esperar aqui agora agir Vou aproveitar e botar uns acessórios Cara, minha orelha tá um pouco inflamada Então eu não vou mexer no piercing Vou só botar um brinco dourado aqui Ah, mas que fica brega, eu também acho Mas assim, eu não quero tirar tudo E porque minha roupa por ser marrom Eu acho que combina mais com dourado Então eu vou botar um cordãozinho dourado Um brinquinho dourado Porque eu acho que vai ficar melhor Sabe, na minha cabeça vai Tá eu aqui passando mais pó E é isso, amigas Tá no auge agora, né? Ah, vamos misturar um dourado com prata Eu acho que tá no auge, gente Vocês não acham, não? Vou esperar aqui agir e já volto Amiga, já deu tempo de agir aqui o pó Se vocês ouvirem alguém falando É o Felipe que ele tá jogando, tá? Então assim, ignorem Aí agora eu vou vir tirando com esse pó aqui da Avon Ele é pó compacto Tá? Aí eu passo no meu rosto todo, ó Todo, todo, todo mesmo Tirando toda essa marcação de pó Porque ninguém quer sair igual uma múmia Toda marcada de pó, né? Então eu venho aqui, ó Tirando tudo Tirando todo esse pó Excesso de pó Tá vendo? E eu amo, gente Eu só faço isso de maquiagem É aquele famoso Ah, só um corretivo e um blush A cara toda cheia de maquiagem Ó, acho que eu já tirei Tá? Eu acho Agora eu vou vir com este blush aqui da Melu Que é o meu favorito da vida O meu contorno daqui também eu amava Mas quebrou Aí não tem, né? Aí eu venho passando assim, ó Ó Eita Amo, gente Um blush assim bem chineludo Eu gosto É uma coisa do meu gosto, sabe? Eu gosto assim da bochechinha Bem vermelha Bem vermelha mesmo Igual uma poqueta Gosto assim Acho que fica bem bonito Não uma coisa meio camelinha Também nada contra Quem quiser usar, use Mas eu gosto assim Aí agora Antes de passar o iluminador Eu vou vir passando aquele fixador de novo Que a gente passou lá no comecinho Lembra? Vou dar umas borrifadas agora E vamos esperar secar aqui esse negócio Esse aqui é o fixador Fixa, hidrata, tonifica, matifica Pra deixar a pele assim grudada E pra tirar aquele efeito de pó, né? Com a cara de porcelã Então é bom, né? Aí agora é só realmente esperar secar E eu passo o iluminador Só depois disso Enquanto isso eu vou pentear meus cílios Porque eu nem penteei esses cílios, né? Nem penteei esses cílios Eu gosto de tirar também O produto dos meus cílios Mas até que não ficou muito não Tipo, base Não passei base Então não passou produto nos cílios Porque eu acho Quando, dependendo da quantidade de maquiagem Que você usar Ou como você aplicar Acaba sujando Aí os cílios ficam brancos Não fica legal Tipo, com excesso de pó Excesso de sombra Aí eu acho que fica feio Aí eu tiro Ó, penteei Os cílios Isso aqui seca rapidinho, tá, gente? O iluminador que eu vou usar É dessa marca aqui, ó Ruby Rose Tá velho que só Mas ele é muito bom Ó, vou pegar só um tiquinho Vou pegar aqui na pontinha do meu nariz Olha Como é que ele dá um Nariz de Tinkerbell Um negócio assim bem Brilhantudo Eu acho incrível Aí eu passo aqui Passo aqui Em cima, ó Dou uma puladinha E passo aqui Que eu acho que deixo o nariz Mais assim, ó Empinadinho Porque vocês sabem Que eu tenho uma nareba Aqui eu já não gosto muito Mas eu vou estar aplicando também, né? Pra mim só no nariz tá bom Vou dar uma picadinha aqui E isso, gente Não sou muito de passar também Máscara de cílios nos cílios de baixo É muito difícil eu fazer isso Então eu prefiro assim Na minha boca, gente Eu não vou fazer nada Porque assim Eu vou pra comer No máximo eu vou passar só um gloss Quando eu estiver saindo E isso Meu cabelo também Eu tô com dó De fazer alguma coisa Porque ele tá aqui preso Mas meu cabelo Foi feito ontem Nossa, eu dei um bola Lô aqui com a xuxinha Ele foi feito ontem Então meu cabelo Não tá feio, gente Só pentear Tá? É só realmente pentear E passar um reparador de pontas Olha como que tá esse cabelo Tá Não tá precisando de nada Eu acho Então eu acho que eu não vou fazer nada Ai, fazer penteado Não vou, gente Eu nem sei o que fazer Nem tem presilha aqui, tá? Tá até na hora de fazer Manutenção do meu mega Tô com medo de forçar Forçar pra fazer o penteado E meu mega ir parar no chão Então eu não vou fazer Nenhuma loucura dessa Eu vou ficar assim mesmo Só vou mostrar pra vocês agora O meu look Que eu vou usar E é isso Bora Ver meu look, gatinhas Amores Olha o meu look Eu achei essa estampa muito diferente Assim, no marronzinho Normalmente você vê as pessoas no vermelho No branco No amarelo No verde Mas eu achei essa muito diferente Aí eu não ia colocar com um cropped Tá? A intenção era botar com um cropped preto Mas tá muito frio, gente Muito frio Aí eu vou botar essa botona aqui Vou botar essa botona Que eu nunca usei Mas que eu acho linda Vou usar a primeira vez Vou levar um chinelo, óbvio, né? Que é só as amigas Aí, como eu falei pra vocês Eu acho que eu vou botar o cropped dele Porque o único casaco que eu tenho Gente, não tem nada a ver com festa junina Esse casaco aqui Nada a ver Mas Eu só tenho ele Assim, que combine que seja preto Não é que ficou nada a ver, não Ficou bom, tá? Eu experimentei e ficou legal Aí eu vou botar ele E vai ser isso, gente Mas assim, chegando lá Eu vou levar até um short Porque pra dançar Isso aqui é só pra dar close Essa bota e tal Pra chegar lá Nossa, é bem lindona Mas depois, gente Eu vou botar um shortinho preto Que eu já tô levando Um chinelo no pé E vou ficar com aquele casaco Isso só não levar outro casaco Porque tá muito Muito frio Sério mesmo É isso, amigas Agora eu vou vestir E vou aparecer com ele no corpo Já pra vocês Sumi Apareci Pronta, meus amores Gente O look é esse Não repara a bagunça ali atrás, não Vou chegar bem de pertinho A make Botei um cordãozinho dourado Um brinquinho dourado Só o primeiro O resto eu deixei prata mesmo O casaco que eu falei pra vocês, gente Só tenho esse É o que Preto Que eu acho que tá combinando mais E até que eu não achei que ficou ruim, não O conjuntinho ficou assim no meu corpo, ó O sapato A bota Tá no preto Não vai dar pra ver, ó A bota preta E é isso, gente Amei esse look Acho que tá lindo Mas na bolsa Eu já tô levando Short E chinelo Porque Amores Isso aqui é só pra dar um close Chegar, né Tirar umas fotinhas Que inclusive já soltei até um real É porque vocês vão ver esse vídeo depois, né Mas é isso O look completo O que vocês acharam Desse look Partiu Chegando lá Eu gravo o melhor pra vocês O que vocês acharam Amigas Hoje é outro dia Eu vim finalizar o vídeo hoje Porque eu sempre esqueço De finalizar o vídeo Não repara esse cabelo Porque foi relato de ontem E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixar muito like Comenta muito Compartilha E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau